Olá galera, aqui é o senhor, professor e biólogo Alex Anderson. Hoje eu estou com o Zé de mais uma correção de patch e reclassificação do sétimo ano, né gente? Semana 1 a 4. Então, antes de começar a correção, se inscreva no canal, conta com a sua inscrição. Se a inscrição faz a diferença no crescimento do canal. Deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, Facebook, né? Porque tem muita gente precisando desse vídeo e não tem acesso a ele. E ative o sininho, pois sempre que eu fizer um vídeo novo no canal, vocês querem notificados. Vamos lá, para o que nos interessa, né? A reclassificação de geografia. Então, atividade, questão 14, assunto. Conhecer para preservar barra vegetação. Observe o mapa, né? Aí tem aqui 1 e 2. As áreas delimitadas nesse mapa, pelos números 1 e 2, representam moleza, né gente? Floresta Amazônia, né? Tem repressado aqui por 1. Aí, a outra vai ser o Cerrado. Então, a resposta vai ser a C. Questão 15, assuntos. Divisões regionais brasileiras. Analise o mapa de uma das divisões regionais do Brasil. Regiões brasileiras. A divisão regional assinalada no mapa acima. Então, aqui tem várias regiões. Está vendo? Divisões regionais. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a resposta vai ser a B. É baseada em critérios políticos administrativos e tem ministras contra as estaduais. Questão 16, assunto. Transição demográfica. Analise o gráfico a seguir. População segundo grupo de idade, né? Brasil de 1940 a 2010. Distribuição relativa em porcentagem. Então, aqui está de 0 a 100%, né? Que a gente pode observar. Aqui tem um dado de 65 ou mais, é mais escuro. 15 para 64 é o cinzazinho, né? E 0 para 14 é branco. Então, com base na análise do gráfico, podemos concluir que a tendência da população brasileira é moleza, né, gente? Desde o venecimento da população. A resposta é D. Que você pode ver, né? E cada vez fica aumentando, né? O cinzazinho ali, né? A população fica cada vez de 15 a 64. Às vezes, é uma população mais jovem. Então, é isso, gente. É o nosso canal de correção de patch de classificação do 7º ano de geografia. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aí, você sai o playlist, ó, na tela que aparece para vocês. De correção de patch de classificação aí do 7º ano de todas as matérias. Bons estudos.